Olá, amigos do ADVJUS. É oportuno homenagear e parafrasear o festejado jornalista Ricardo Boechat de que negligência e impunidade marcam as tragédias no país. Pouco mais de três anos depois do maior desastre ambiental do Brasil, que foi o rompimento da barragem de Mariana, estamos vivenciando agora a tragédia de Brumadinho e deveras uma enorme sensação de impunidade. Na prática processual penal é comum ouvir dizer que tem que se prender o presidente da empresa e de fato se deram as prisões de diretores e engenheiros, avaliadas como uma tentativa de resposta rápida à sociedade sobre a apuração dos crimes, centenas de homicídios, crimes ambientais, possíveis falsidades ideológicas de laudos de inspeção e por aí vai. Mas então como funciona a responsabilidade penal nesses casos? A rigor, não se pode responsabilizar o presidente ou os executivos por todo e qualquer ato ilícito cometido no desenvolvimento da atividade. É uma tarefa muito arda a atribuição de culpa para os possíveis responsáveis pelo acidente, pelo verdadeiro desastre. O que se pode afirmar é que a punição deve ser daqueles que tomaram a decisão ao agir ou omitir ou até mesmo falsear os dados sobre a segurança e o risco concreto do rompimento da barragem. De qualquer forma, há que se ter a prova concreta dos crimes e da culpabilidade dos agentes, a fim de se concluir pela condenação e prisão deles. Geralmente as prisões são temporárias para investigação e nada infrequente dias depois as cortes superiores decidem pela ilegalidade ou não necessidade dessa prisão cautelar. E aí por fim, pelas dificuldades em se estabelecer uma sanção na pessoa física, sempre se levanta a discussão sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. No entanto, por óbvio, uma empresa não pode ser presa se não pagar as multas e as indenizações, que é o mínimo que se espera então que seja feito às vítimas e às suas famílias. Esses são os comentários gerais sobre a responsabilidade penal da empresa e ficamos por aqui. Até a próxima participação.